O PIX caiu tanto no gosto do brasileiro que a ferramenta de transferência instantânea ganhou as modalidades de saque e troco, que possibilitam ao usuário ter dinheiro em mãos sem a necessidade de ir a um banco ou caixa 24 horas. Na modalidade de PIX saque, basta ir a um estabelecimento que aderiu ao serviço, usar o celular para ler o QR Code e retirar a quantia desejada. No PIX troco, você faz um PIX acima do valor da compra e recebe em dinheiro a diferença. Vale lembrar que a adesão ao serviço é opcional, mas os pontos comerciais ganham por oferecerem esse diferencial. Além disso, podem receber quase R$ 1 por transação, valor pago pelo banco. O usuário que fez o saque não paga taxa alguma em até 8 transações por mês. Após dois meses das modalidades de saque e troco do PIX, foram feitas mais de 71 mil operações, sendo 70 mil do PIX saque e 1.600 do PIX troco. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, projetos de tecnologia como o PIX sempre apresentam demandas por novas funcionalidades a partir da necessidade dos usuários. Mas a gente começa a ver que o PIX tem um potencial muito maior. O PIX tem potencial, por exemplo, de fazer agora o que a gente está começando a ver, pagamentos internacionais. A gente começa a ver que o PIX tem uma capacidade de se transformar em algum momento numa identidade digital para as pessoas acessarem outros tipos de serviço. O PIX é um instrumento em constante evolução. Nós vamos estar sempre olhando as evoluções nesse mundo de pagamento, atualizando o PIX e, obviamente, consultando a sociedade para entender aonde o PIX precisa ir. As funções de saque e troco do PIX contam com um limite. As transações não podem ser superiores a R$ 500 durante o dia, ou seja, das 6 às 20 horas, nem maior do que R$ 100 no período noturno. Qualquer pessoa tem o direito a fazer oito transações do tipo por mês sem pagar nada. A partir da nona transação, pode ser cobrada uma tarifa que varia de acordo com um agente financeiro. Reportagem Luciano Marques